Oi, bom dia, boa tarde praticamente já né, enfim, descansei, descansei bastante, dormi o que eu tava precisando dormir, que tava muito cansado e aproveitei pra ficar um tempo aqui nessa varanda que eu tô, com essa vista aqui maravilhosa, aproveitando pra ver, pra observar, pra me conectar, pra me perceber, eu acho que a gente passa, eu acho não, tenho certeza, a nossa vida é muito corrida a gente faz muita coisa, a gente tem que tá de lá pra cá, tem que correr, tem que trabalhar, enfim, tem que fazer um monte de coisa e a gente acaba não aproveitando nada né, a gente acaba não observando nada, quando a gente vê, o dia já acabou quando a gente vê, a semana já acabou, quando a gente vê, o mês já acabou, quando a gente vê, a gente já tá de novo comemorando, feliz ano novo, e aí, quando a gente vê, a nossa vida já passou, e eu tenho me questionado muito esses dias sobre isso, hoje principalmente, quando eu tava aqui, eu já tenho 33 anos, pra algumas pessoas, novo pra outras pessoas, já nem tão novo, acredito que eu tenha mais futuro do que passado, se Deus quiser, mas ainda assim já passou um tempo, e aí, o que eu queria deixar aqui de questionamento pra você que tá assistindo, porque eu não sei quantos anos você tem, é, será que você tá fazendo o que você ama, será que você tá fazendo o que você gosta na sua vida, no seu trabalho, esse é um bom questionamento, a vida passa muito rápido, e quando a gente vê a gente já tá mais velho, a gente, a vida passou, e a gente não fez as coisas que a gente gostava, os sonhos que a gente tinha, quando a gente era mais novo, é isso, é, eu decidi, que independente de quanto tempo demore, de não saber como fazer pra que de fato, né, aconteça o que eu desejo, aconteça o que eu gostaria que acontecesse, eu vou, eu vou fazer a minha parte, e eu vou esperar, eu não quero mais fazer nada, porque eu tenho que fazer, óbvio, tem algumas coisas básicas que a gente precisa fazer, porque a gente precisa fazer, e não necessariamente a gente ama, mas a grande maioria das coisas não pode ser por coisas que a gente tem que fazer, tem que ser porque a gente ama fazer, e eu decidi que esse ano eu vou fazer exatamente isso, eu vou fazer o que eu amo fazer, o que eu quero fazer, é, porque a vida passa muito rápido, e eu não quero ter a sensação de chegar lá na frente e falar putz, não era isso que eu queria, então, é, eu deixo aqui essa minha reflexão pra você, será que você tá fazendo o que você ama, o que você gosta, será que você não engavetou muitos sonhos, muitos desejos que você tinha, talvez tá na hora de abrir essa gaveta aí, repensar tudo, abrir essa gaveta, olhar todos os sonhos, todos os desejos, e começar a colocá-los em prática, ou ir atrás deles, ou descobrir como que faz, enfim, talvez esteja na hora, é isso, eu vou pegar a estrada agora, vou voltar pra São Paulo, hoje é meu dia de dormir com a Sofia, hoje é amanhã, e eu vou no carro pensando um pouco mais sobre isso, pensa aí também, tá? Um beijo, fica com Deus, e até, até qualquer hora, valeu!